E salve, salve galerinha, mas não dizem pra vocês Com aqueles costes de cabelo, foda que estão no top Então, eu deixo naquele lequezinho, eu meto embaixo com o costume Mas depois, eu não entendo Se inscreva no canal e ative o sininho E ative o sininho Eu teo e eu, e eu e eu, 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 e eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.